Jesus, a graça dos condenados. Jesus, ele terminou seu ministério morrendo entre dois bandidos condenados. E todo mundo sabe que essa palavra condenado, ela tá muito na moda hoje em dia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso quadro F5. Um condenado significa uma pessoa sem condições de recorrer. As instâncias já acabaram, os recursos terminaram. Resta apenas a sentença a ser cumprida. E naquele caso seria a morte. Mas Jesus é a saída para condenados. Aqueles homens não tinham mais apelação, não tinham mais recursos, nada. Eles lutaram até ali e perderam. Agora nada mais poderia ser feito. Talvez hoje eu esteja falando com um condenado. Alguém que perdeu as suas esperanças de lutar. Ou alguém que não acredita na reversão de seu quadro. Condenado pelo vício, condenado pelo pecado. Talvez essa mensagem hoje seja para você. Fale com Jesus sobre a sua situação. O dia daquele condenado terminou com Jesus dizendo o seguinte. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se você tem sentido um condenado, ele pode estar aí do seu lado. Fale com ele. Fale sobre você. Esse dia pode acabar totalmente diferente.